Olha aqui, rapaziada, a minha Porsche no guincho, mano. Velho, isso aqui é o vídeo do que aconteceu, que vocês já viram. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, gente. Esse aqui é da direita, o motor tá normal. Esse aqui tá top. E é da esquerda, cuspiu fora. Estourou, rapaziada. Você tá doido. Rapaziada, olha só do jeito que minha Porsche tá, mano. Você tá doido, mano. Eu não consigo ver minha Porsche desse jeito. Mas é, rapaziada. Tudo vai melhorar, mano. Meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do AndaHort. É o seguinte. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que vocês querem muito saber da minha Porsche, tá ligado? Léo, o que aconteceu com a Porsche? Como que você vai arrumar? Quanto que ficou pra arrumar a Porsche? Mano, minha Porsche, pra quem não viu o vídeo, mano. É esse vídeo aqui. Ela estourou a turbina, tá ligado? Ela é biturbo. Tem uma turbina de cada lado assim. E estourou uma turbina do lado esquerdo. Mano, a turbina do Léo acabou de estourar. Olha isso aqui. Acho que ele não viu, mano. Botou de fumaça. Parou. Caralho. Olha isso, mano. Estava voltando de Porto Rico, mano. Há um tempo atrás, já com meus amigos. E aí, mano, estourou... Meu Deus do céu. Os caras tão jogando no filtro solar lá de cima, nos caras aqui embaixo. Olha a brincadeirinha. Os caras tão fazendo minha gravacinha. Os caras tão jogando no filtro solar lá de cima, mano. Tô fazendo brincadeirinhas. Ninguém tem sentimentos pela minha Porsche. O que tá acontecendo aí? Mexe com a minha Porsche. Apaziada. Apaziada. Mano, eu tava voltando de Porto Rico com a Porsche, tá ligado? E, infelizmente, estourou a turbina. Mas beleza. Quanto que vai ficar pra arrumar? É, beleza, porque agora... Tá louco. Não tá nada, beleza. Não, é tipo... Não tem mais o que fazer. Eu preciso arrumar. E, velho, muita gente falou pra mim comprar uma... Uma outra Porsche. Tá louco? Tá louco? Tá louco. Muita gente falou pra mim comprar a turbina da carreira S, que é igual a do Renato, que vai ficar, tipo, muito forte também. Só que aqui, ó, meus amigos. Vamos parar aí, rapaziada. Vamos parar? Não, eu não. Eu não escutei. Nareba. Não, eu não escutei. Deixa eu falar. Ai, minha... Ai, não, cara. Ô, Thiago, vem cá. Não, pera aqui, agora deu muito... Você que tem Porsche. Não quero passar o que você passou. Tipo assim... Hum, nem tem dinheiro pra roubar a Porsche. Tipo assim, você tem uma Porsche carreira S? Aham. Ah, só tu. Ah, meu cameraman tem que ser despedido, né? Não, eu não paiaço. Os caras estão me ligando nessa hora, te preocupa? Eu achei... Eu achei... E tipo assim, gente, adivinha? Eu vou falar pra todo mundo aqui quanto que custa uma turbina da carreira normal e uma turbina da carreira S. Não faço o mínimo, galera. Eu tenho uma ideia. Quanto? Ó, eu comprei a turbina do estágio 3 do meu Jetta, que eu tenho até hoje. Eu paguei 8 mil na turbina do Jetta. Eu acho que deve ser uns 45 mil na turbina. O quê? O para ou cada uma? Cada uma, não é não. E você? Não, valeu também 1 real cada uma? Acho que é também, mano. Eu acho que vai custar 100 mil na 1. Uns 10 mil. Ah, e você? O que é? Turbina da minha Porsche. Você vai remontar ela ou você vai trocar? Eu vou trocar. Não, eu vou trocar ela inteira, tipo, tudo. Eu acho que, assim, se eu colocar uma nova na concessionária, cada uma deve ser uns... Ah, 40, 50 mil, mano. Cada uma. Cada uma, né? Tá vendo, tio? Eu vou mostrar aqui, ó, no meu smartphone está o valor da turbina. E eu vou mostrar o quanto o custo da carreira S e o quanto o custo da carreira. Eu vou ver que o carro depende do valor. Só a turbina. Mais caro que o preço. Aqui, rapaziada, achei a conversa. Ele mandou bem assim pra mim, ó. Coloca aí, Estor. Vou te mandar esse print e você coloca aí no vídeo. Qual a camiseta do Renato ganhou esse, como vai ser? Da loja? Deixa eu ver. Só vai. Aqui, rapaziada. Bom dia. Consigo fazer 36 mil cada. Cada. A normal, eu passo por 29 mil cada. Isso que é pra você? Não. Consigo fazer 36 mil cada. A S. 29 mil cada, normal. Tem 7 mil de reais. Aí eu falei, opa, boa tarde, nego. Não sabia que era tão caro assim. Aí o cara falou assim, é caro também. Achei que fosse, tipo, ia custar um pouco menos. Mas dizia que está fazendo esse valor. Que ainda é pra você. Prometi ainda dando desconto, né? Mano, é 36 mil, rapaziada. A turbina da Porsche Carrera S. Mas não tem como arrumar a própria turbina? Mano, não tem como. Tipo assim, aí vai ter que roletar as duas. Vai ter que aumentar. Porque na hora que estourou, tipo, é mó trampo. Ele falou lá pra mim. Na verdade, na hora que estoura, rapaziada. O buraco da turbina aumenta um pouco. Então eu tô entre comprar uma turbina nova, normal. Ou fazer... Ou fazer as duas maiores roletas. Sabe aquela roleta que você paga 60 mil a mais? O carro tá lá com o Léo? É. Ah, é. Vai maringar. Ele vai te indicar fazer. Muito mais barato e muito melhor. É isso. Não se compra a turbina nova, não. Para com isso, cara. Então, eu tô pensando em, tipo, refazer as minhas duas turbinas. Não, vai todo mundo quer entender nos comentários. Vai comentar, Léo, manda arrumar. É 36 mil carreira S cada uma. Ah, eu falei 45 mil. Ah, tá. Ah, tem como, gente? Tem que trocar outra, trocar... Ah, 36 mil. Não, é a... Ah, tá. Isso, é 36 mil cada uma. Eu falei de 40, 50, você perde. Passou. Mas, mano, é muito caro, velho. Tipo, assim, com... É que é a mesma coisa, né? 36 mil. Você compra outro carro, aí você tem 36, mas 36, você tem mais de 80 mil. Aí você compra um carro também. É, mesmo. Não precisa... Não precisa comprar uma trusina, tá ligado? Eu acho que é mais... Manda, provavelmente, a recondicionada. Mas e para a rotina, aí... Ó, o meu GolTurby, eu mandei arrumar. E para deixar ela estágio 3, para, tipo, aumentar, como vindo caro? É, isso aí vai ter que aumentar a roleta, que aí vai já vai ter que fazer isso. Aham. Tipo, vai ficar uns 15 mil. Não, do GolTurby, vai ficar uns 15 mil, mano. Muito caro, velho. Mas é a festa de 3D já, né? É, vai aumentar a... Vai aumentar a roleta da turquina. Já não, não vai ficar S. Não, não vai ficar S. Mas já vai ficar mais forte. Vai ficar S tem que colocar o S lá atrás. Vamos lá, mano. Mano, tipo assim... Eu vou fazer um estágio 3 da minha Porsche, rapaziada, sem eu querer, tá ligado? Tipo assim, ah, eu estou andando... Obrigado. Gastei 15 mil. O nível espontânea pressão. Já ia estar estragado. O buraco dele que fazia... É, tipo, um buraco grande. Já está estragado já faz, né? Ainda bem que tem como arrumar. Pois é. Ainda bem que tem como arrumar. Mano, e essa aqui, ó, é já as turbina, que eu vou colocar no meu carro. Quero que vocês olhem já, que eu já comprei. Uhul! Ele é milionário. Nossa, comprou... Comprou ela já maior. É, não. Já está feito. Ó, essa aqui é a minha, ó. Nossa, é pequenininha, roletinha. É que é duas, né, mano? Duas turbina. Deixa a rapaziada vir também. Nossa! Nossa! Carregar... Carro velho, né, mano? Eu não entendo nada. Não foi isso. Olha o meu carro desmontar, rapaziada. Mesmo o meu carro só acende a luz, né? Olha isso. Deixa eu ver, já vê desmontar como é que é. Que isso? Caramba, desmonta tudo. Parece uma escocata. Caralho, parece uma R1 desmontada o escato. Deixa eu ver. Ah, mas ainda bem que já foi atrás, mano. Pra trocar óleo, já vê? Não, já trocou, já. Ah, não tem como, né? Já cuspir o óleo de fora. Já jogou tudo o óleo pra fora. Só tô dando uma ideia, cara. É coisa de medo, né? Olha isso aqui, rapaziada, né? A Porsche. E essa aqui é minhas novas turbinas. Oh, louco. Vai vir de ouro. Vai vir de ouro dessa vez. Tá linda, né? É que de ouro não quebra. Olha aí a parte de dentro dela. Nossa, esse aí na hora de fumaçar vai sair com massa com gosto. Vai sair fumaça dourada. Vai sair fumaça dourada. Olha isso aqui. Vai sair fumaça dourada. Essa aí é cani mint. Cani mint. Mano, então tipo assim minha Porsche. A diferença da roleta, mano. Cê viu? Deu bom, deu bom. Tipo, a diferença da roleta daquela lá pra essa aqui, ó. Não, vai ser maior zona. É esse aí que subia? Ah! Não, não. Esse é o apito. Esse aí é o apito. Esse aí é o que vai... É o que ela subia quando ela faz o outro contrário. Não, é que fica... Isso, isso. Isso, isso. É isso. É isso. Isso, é um gênio. Ela vai fazer mais alto que ela vai ser maior. Ah! Então, gente. Passando tudo o diagnóstico então do meu carro. Vocês viram do jeito que ele tá. O que que estourou ali. É... As fotos dela desmontada. E, mano, já com a turbina nova que eu já comprei. Fazer esse meu carro, mano. Quer que eu estouro pra você a turbina? Não, não, S.H. Tem uns 700 cavalos, acho que uns 60 mil, mano. Faz? Tem uns 700 cavalos na roda. Faz? Porque eu já fiz sem querer fazer. Devagarmente de todo mundo. Pelo, mas o jeito que tu traz é só de traseira. Não, daí... Deixar 700 cavalos, vai andar só um bando. Outro nível agora. Outro nível. Gente. É isso, mano. Pra quem perguntou o que seria da Porsche, tá ligado? Solta minha mão. Eu tô com saudade dessa Porsche? Eu estou, mano. É ruim ficar sem carro ainda. Mano, eu... É tipo assim... Eu tô sem nenhum carro. Ó... O meu... 350Z Tá com Eric Mads. Que aí vai ficar pronto essa semana. Não ficou. O... Mano, gente. A minha saveira vai ficar pronta essa semana também. E não ficou. Eu tô sem saveira. E meu... Minha Porsche. Vai ficar pronta essa semana também? Vai. 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 Eu não vou conseguir saber qual carro buscar. Eu acho. Eu acho que o Leon tá enguidado. Vendeu tudo. E vai comprar a cavala, vai. Mas é isso, rapaziada. Pra quem queria saber da Porsche, tá ligado? Se ela já tá desmontada. Se já tá vendo turbina. Se já tá sendo preparada. Eu fiquei sabendo do valor dos preços da turbina carreira S. O valor da turbina da carreira normal, mano. É muito caro. 36 mil, mano. Nenhuma turbina. Mano, dá 72 mil reais, velho. É muito, muito caro. Mano, você pagaria isso? Eu particularmente não, mano. De verdade mesmo. Porque é muita grana, tá ligado? Eu vou gastar lá 15 mil e tô achando muito caro. Vocês tão achando caro também? Porque eu tô muito, rapaziada. Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou e fui.